As inscrições para o processo seletivo complementar da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, começaram na última sexta-feira, dia 18, e vão até o dia 3 de março. Nesta etapa, os candidatos podem utilizar as notas do ensino médio para ingressar na instituição. A inscrição pode ser feita pela internet. Ao todo, 220 vagas são ofertadas nos campos de Cacual, Porto Velho e aqui no município de Rolim de Moura. Administração e Ciências Contábeis, Pedagogia, Artes Visuais, Biologia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Filosofia, Letras, Espanhol, Letras e Inglês, Letras, Libras e Música. Serão levadas em consideração as médias finais das disciplinas de língua portuguesa e matemática dos três anos letivos do ensino médio regular ou da educação de jovens e adultos e ainda do chamado provão. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen para o jornalismo da SIC TV.